E no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, o Brasiliense goleou vitória em Taguatinga 6 a 0. O primeiro gol, daqueles que merecem uma exclamação. Alain Delon tocou por cobertura, um arremate à altura do lançamento de Adrianinho. Do mesmo pé esquerdo, partiu o escanteio, na cabeça de Varley. Brasiliense 2 a 0. Bola em movimento para o terceiro, ombro para se livrar do adversário. Alain Delon levou, 4 toques na bola até o passe para Patrick. Dele saiu o cruzamento, para Dimba, com folga para dominar, com jeito para o gol. Varley também teve espaço, tempo e um certo estilo, 4 a 0. O quinto teve de esperar o segundo tempo. Até um pouco mais. Paulo César resumiu em uma única tentativa o que foi o vitória em todo o jogo. Tão diferentes. Já não havia dúvidas. Não era preciso. Mas Patrick caprichou no toque por cobertura. E Adrianinho na finalização. Aí está o quinto. Ney impediu que Varley desse um fim à goleada. O goleiro apenas adiou o último gol do jogo, que acabou sendo marcado por Pedro Paulo. 6 a 0 o Brasiliense. Sem interrogação. O resultado é expressivo, né? 6. Mas a gente tem que entender que às vezes acontece isso nos jogos. A gente aproveitou as oportunidades, mas tem que ter o pé no chão para a próxima partida. Uma goleada que mantém o Brasiliense na zona de classificação. Entre os quatro primeiros colocados da Série B. E só não levou o time à vice-liderança, porque o Curitiba venceu a Ponte Preta. A equipe tem plenas condições de buscar a liderança, né? A gente espera agora que a gente, dentro da competição, possa fazer grandes habilitações como fizemos hoje aqui. Não só aqui na Boca do Jacaré, como fora de casa também.